Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça Uma canção do rádio Em que um antigo compositor Baiano me dizia Tudo é divino Tudo é maravilhoso Mas trago de cabeça Uma canção do rádio Em que um antigo compositor Baiano me dizia Tudo é divino Tudo é maravilhoso Tenho ouvido muitos discos Conversado com pessoas Caminhado o meu caminho Papo e som dentro da noite E não tenho a música Que ainda há de te ensinar Tudo muda E com toda razão Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer Que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Mas sei que tudo é proibido Aliás, eu queria dizer Que tudo é permitido Até beijar você no escuro do cinema Quando ninguém nos vê Não me passa que eu lhe faça Uma canção como cidade Correta, branca, suave Muito limpa, muito leve Somos, palavras, são navalhas E eu não posso cantar Como contém Sem querer querer ninguém Mas não se preocupe, meu amigo Com os valores que eu lhe digo Isso é somente uma canção A vida realmente é diferente Quer dizer A vida é muito pior E eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Por favor, não saque a arma no salão Eu sou apenas um cantor Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Imagine logo a tarde Às três Que à noite eu tenho um compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Mas se depois de cantar Você ainda quiser me atirar Imagine logo a tarde Às três Que à noite eu tenho um compromisso E não posso faltar Por causa de vocês Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas sei que nada é divino Nada, nada é maravilhoso Nada, nada é sagrado Nada, nada é misterioso Não Nada, nada, nada Não pode faltar Nada, nada é ver 硬ou Nada, nada é sagen Você se esforça pra ser um sujeito normal, e fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco, um maluco total. Na loucura real, controlando a minha maluquês, misturada com minha lucidez. Vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza. Eu vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza. E esse caminho que eu mesmo escolhi, é tão fácil seguir. Por não ter onde ir, controlando a minha maluquês. Misturada com minha lucidez. Controlando a minha maluquês. Misturada com minha lucidez. Vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza. Eu 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 vou ficar, ficar com certeza, maluco beleza. Não sei porquê, insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os seus passos Me enganando só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices É tarde que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolves tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer E aí 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 Eu vou te jogar No plano de guardar confetes Eu vou te jogar No pano de guardar confetes Esmaro balas de canhão É doido, pois existe um grande vizinho Há tantas violentas velhas Sem um colibril Queria usar, quem sabe Uma camisa de força Oh, de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Agora pega um caminhão Na lona voa nocaute Nem vou lhe beijar Gastando assim o meu batom Quanto ao pano dos confetes Já passou o meu carnaval Isso explica por que o sexo é assunto popular No mais Estou indo embora, baby No mais Estou indo embora No mais Embora, baby No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora, baby No mais Estou indo embora, baby No mais Estou indo embora Ah, o mais Ah, o mais A bruma leve das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar no meu quintal No teu cavalo Peito, no cabelo Ao vento E o sol parando Nossas novas do varal Na bruma leve Das paixões que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar no meu quintal No teu cavalo Eu não duvido já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio Na bruma leve das paixões Na bruma leve das paixões No meu quintal No teu cavalo No teu cavalo Peito, no cabelo Eu não duvido já escuto os teus sinais E tu virias E tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio Eu te anuncio Eu te anuncio Nos cintos das catedrais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu te anuncio Eu te anuncio Eu te anuncio Meu bem, guarde uma frase pra mim Dentro da sua canção E esconda um beijo pra mim Sob as dobras do blusão Eu quero um gole de cerveja No seu copo No seu colo e nesse bar Meu bem, o meu lugar É onde você quer que ele seja Não quero que a cabeça pense Eu quero que a alma deseja Arco-íris, anjo rebelde Eu quero o corpo Tenho pressa de viver Mas quando você me amar Me abraça e me beije bem devagar E é para eu ter tempo Tempo de me apaixonar Tempo para ouvir o rádio no carro Tempo para a turma do outro bairro Ver e saber que eu te amo Meu bem, o mundo inteiro está naquela estrada ali em frente Tome um refrigerante Como é um cachorro quente Sim, já é outra viagem E o meu coração selvagem Tem essa pressa de viver Meu bem, mas quando a vida nos violeta Pediremos ao bom Deus que nos ajude Falaremos para a vida A vida pisa devagar Meu coração cuidado é frágil Meu coração é como um vidro Como um beijo de novela Como um beijo de novela E é uma hora de ser Meu bem, o meu bem Vem viver comigo Vem fazer perigo Vem morrer comigo Meu bem Meu bem Meu bem Talvez eu morra jovem Alguma curva do caminho Algum punhal de amor traído Completará o meu destino Vem viver comigo Vem conversar Vem mover comigo Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Quanto escatórios chamam bem Quanto escatórios chamam bem Quanto escatórios chamam bem Meu bem Quanto escatórios chamam bem Quanto escatórios chamam bem Quanto escatórios chamam bem Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo Procurando Foi justamente num sonho Que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que que eu sou tão calado Não falo de amor quase nada Nem fico sorrindo ao teu lado Você pensa em mim toda hora Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda Mas hoje eu vou lhe mostrar Eu sou a luz das estrelas Eu sou a cor do luar Eu sou as coisas da vida Eu sou o medo de amar Eu sou o medo dos fracos A força da imaginação O blefe do jogador Eu sou o que eu fui Eu sou o medo de amar Eu sou o medo dos fracos Eu sou o seu sacrifício A placa de contramão O sangue no olhar do vampiro E as juras de maldição Eu sou o medo dos fracos Eu sou a vela que acende Eu sou a luz que se apaga Eu sou a beira do abismo Eu sou o tudo e o nada Por que você me pergunta Perguntas não vão me mostrar Que eu sou feito da terra Do fogo, da água e do ar Você me tem todo dia Mas não sabe se é bom ou ruim Mas saiba que eu estou em você Mas você não está em mim Nas telhas eu sou o delhado A pesca do pescador A letra A tem meu nome Dos sonhos eu sou o amor Eu sou a dona de casa Nos pegue e pague do mundo Eu sou a mão do carrasco Sou raso, largo, profundo Eu sou a mosca na sopa E o dente do tubarão Eu sou os olhos do cego E a cegueira da visão Mas eu sou o amor Mas eu sou o início O fim, eu meio Eu sou o início O fim, eu meio Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, feito o dia Faz nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter do lado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza Eu ainda sou bem moço Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E nos arrasta moços Sem ter visto a vida Eu só queria ter do lado Com gosto de frapoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E eu ainda sou bem Pra tanta tristeza E deixemos de coisa Cuidemos da vida Pois se não chega a morte Ou coisa parecida E não dá nada Pra tanta força Em o Estado de Deus Seu pernala Até amanhã E pedra Pra correr entre as mãos Não deixemos da vida Mas dietateral E des má voué Res 真的 Péreiro São as águas E em pásco Checharam verão Vou ser que é Sua! Quandozed Seu pernala Em mim É É um pouco sozinho São as águas de março Fechando o verão Começa de vida no nosso vazão São as águas de março Fechando o verão Começa de vida no nosso verão Vocês que fazem parte dessa massa Que passa nos projetos Do futuro É duro tanto ter Que caminhar E dar muito mais Do que receber E ter que demonstrar Sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa Engrenagem Já sente a fé do jeito De comer E o que dá de galo Novo marcado e povo feliz Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis E passam a contar E passam a contar O povo é o que dá de galo O povo foge da ignorância Apesar de viver Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos idos Contemplam essa vida Contemplam essa vida O poder se pode Não se pode se encontram E se pode frutuar Não voam Nem se pode frutuar E, oh, vida de gado, todo marcado e povo feliz E, oh, vida de gado, todo marcado e povo feliz E, oh, vida de gado Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar E dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Nunca mais meu pai falou She's living home E meteu o pé na estrada Like a rolling stone Nunca mais eu convidei minha menina Para correr no meu carro Loucuras, chiclete e som Nunca mais você saiu à rua Em grupo reunido Poder bem ver cabelo ao vento Amor e flor Queijo cartaz No presente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa Que não nos serve mais No presente, a mente, a mente, o corpo é diferente E o passado é uma roupa Que não nos serve mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar E dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer E o que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E precisamos todos rejuvenescer Como povo até louco americano Eu pergunto ao passarinho Blackbird, assunto preto O que se faz? O que se faz? Blackbird, assunto preto Blackbird, assunto preto Passou preto Me responde O passado nunca mais Você não sente nem vê, mas eu não posso deixar E dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer O que há algum tempo era jovem novo, hoje é antigo E precisamos E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer E precisamos todos rejuvenescer Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego Sou o dito cidadão respeitável e ganho quatro mil cruzeiros por mês Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corsair 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo que eu quis Mas confesso apestalhado que eu estou decepcionado Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes pra conquistar E eu não posso ficar aí parado Eu devia estar feliz pelo senhor ter me concedido o domingo Pra ir com a família no jardim zoológico da pipoca aos macacos Ah, mas que sujeito já sou eu que não acha nada engraçado Macaco, praia, carro, jornal, tobogão, eu acho tudo isso um saco É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota Saber que é humano, ridículo, limitado Que só usa 10% de sua cabeça animal E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial Que está contribuindo com sua parte para o nosso belo quadro social Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam quintais No fume calmo do meu olho que vê Assento a sombra sonora do desfumador Eu é que não me sento no trono de um apartamento Com a boca escancarada, cheia de dentes Esperando a morte chegar Porque longe das cercas embandeiradas Que separam quintais No fume calmo do meu olho que vê Assento a sombra sonora do desfumador Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Na hora que você chegar Quanto tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinhos É como ter mulheres e ser sozinhos É como ter mulheres e milhões e ser sozinhos Onda no amor O amor é feito de paixões E quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quando os segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso Quem tem amor na vida tem sorte Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar Quem revelará o mistério que tem a fé E quantos segredos traz o coração de uma mulher Como é triste a tristeza mendigando um sorriso Um cego procurando a luz na imensidão do paraíso O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo Sinônimo de amor é amar O amor é feito de paixões e quando perde a razão Meu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito Zabumba, bumba, bumba, esquisito Batendo dentro do peito Teu coração tá batendo Como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito O coração dos aflitos Pipoca dentro do peito Coração, bobo, coração, bola Coração, balão Coração, São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Coração, bobo, coração, coração, bola Coração, balão Coração, São João A gente se ilude dizendo Já não há mais coração Coração, bobo, coração, coração, bola, coração, balão, coração, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Bobo, bola, balão, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração Meu coração tá batendo como quem diz não tem jeito Sabumba, bomba, esquisito batendo dentro do peito Teu coração tá batendo como quem diz não tem jeito O coração dos aflitos pipoca dentro do peito O coração dos aflitos pipoca dentro do peito Coração, bobo, coração, bola, coração, balão, coração, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Coração, bobo, coração, coração, bola, coração, balão, coração, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Bobo, 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 bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo, já não há mais coração Coração, bola, coração, balão, coração, São João A gente se ilude dizendo, já não há mais coração Eita coração, bola, balão, São João A gente se ilude dizendo, já não há mais coração Coração, bola, 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 bola de balão A gente se ilude dizendo já não há mais coração Boa, bola, balão, São João A gente se ilude dizendo já não há mais coração Coração, boca, coração, coração, bola, coração, balão, coração A gente se ilude dizendo já não há mais coração Saia do meu caminho, eu prefiro andar sozinho Deixem que eu decida a minha vida Não preciso que me digam de que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Sonho e escrevo em letras grandes de novo Pelos muros do país João O tempo Andou mexendo Com a gente Eu não esqueço A felicidade é uma arma quente 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 Saia do meu caminho Eu prefiro andar sozinho Deixem que eu decida a minha vida Não preciso que me digam De que lado nasce o sol Porque bate lá meu coração Sob a luz do teu cigarro na cama Teu rosto ruge, teu batom me diz João O tempo andou mexendo com a gente sim João Eu não esqueço A felicidade é uma arma quente Que é ti Que é ti Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Eu não esqueço Essa metamorfose ambulante Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho horror Lhe faço amor Eu sou um ator Deixa tu chegar A um objetivo num instante Eu quero ter essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Sobre o que eu amo Sobre o que eu nem sei quem sou Se hoje eu sou estrela amanhã já se apagou Se hoje eu te odeio amanhã lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe tenho amor Lhe faço amor Lhe faço amor Eu sou um ator Eu vou lhes dizer Aquilo tudo que eu lhe disse antes Eu prefiro ser Essa metamorfose ambulante Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sonia, coração, não te enxas de amargura. Esse coração não consegue se conter ao ouvir tua voz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Apenas apanhei na beirama O taxe pra estação lunar E apenas apanhei na beirama O taxe pra estação lunar Apenas apanhei na beirama O taxe pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação Lula Uma moça bonita De olhar gateado Deixou em pedaços Meu coração Uma onça pintada Se eu tiro o certeiro Deixou os meus nervos Fiaço no chão Mais uma moça bonita De olhar gateado Deixou em pedaços Meu coração Uma onça pintada Se eu tiro o certeiro Deixou os meus nervos De aço no chão Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como dois animais Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Que se amar como dois animais Meu olhava vagabundo Cachorro vadio Olhava pintado E ela estava no cio E é um cão vagabundo E uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Uma moça bonita De olhar gateado Deixou em pedaços Meu coração Uma onça pintada Uma onça pintada Se eu tiro o certeiro Foi mistério e segredo Foi mistério e segredo E muito mais Foi divino o brinquedo E muito mais Se amar como dois animais Meu olhava vagabundo Meu olhava vagabundo E cachorro vadio Olhava pintado E ela estava no cio E era um cão vagabundo E uma onça pintada Se amando na praça Como os animais Se amando na praça Como os animais No carnaval No carnaval No carnaval No carnaval Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava E olhos abertos lhe direi Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino O tango argentino me vai ver melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Tenho 25 anos de sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino me vai ver melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês E eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Ah, foi tarde, foi tão cedo Eu me livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy, cowboy fora da lei Andou durando o que diz E só existe no jibir E quem quiser que fique aqui E entrar pra história é com vocês Vamos entrar pra história, pessoal Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito E alguém pode querer me assassinar Eu não preciso ler jornais Mentir sozinho eu sou capaz Não quero ir de encontro ao azar Papai não quero provar nada Eu já servi a pátria amada E todo mundo cobra minha luz Minha luz Oh, coitado, foi tão cedo Tanto livre, eu tenho medo Morrer de pendurado numa cruz Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Do durando o que diz Só existe no jibir E quem quiser que fique aqui Entra pra história é com vocês Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, eu sou cowboy Cowboy fora da lei Do durando o que diz Só existe no jibir E quem quiser que fique aqui E trato a história é com vocês Seu O que diz O aço dos meus olhos E o féu das minhas palavras Acalmaram meu silêncio Mas deixaram suas marcas Se hoje sou deserto É que eu não sabia Que as flores com o tempo Perdem a força E a ventania Vem mais forte Hoje só acredito No pulsar Das minhas veias E aquela luz que havia Em cada ponto de partida Há muito me deixou Há muito me deixou Ai, coração alado Desfolharei meus olhos Neste escuro véu Não acredito mais No fogo ingênuo Da paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me Seguir sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ai, coração alado Desfolharei meus olhos Neste escuro véu Não acredito mais Não acredito mais No fogo ingênuo No fogo ingênuo Da paixão Da paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me Só quem pode me Seguir sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Coração alado Desfolharei meus olhos Neste escuro véu Neste escuro véu Não acredito mais No fogo ingênuo Da paixão São tantas ilusões Verde-se Verde-se Neste escuro véu Neste escuro véu Não acredito mais Audiojungle. 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 O LIA CHANGU O LIA CHANGU Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle